E aí, ó, ui! Eita porra, viado. E o Cairinho não colou aquele viado? Já sai mixado. Já tá, filho, masterizado aqui, limpa. É churi, né, cachorro? É aí, vamos começar lá, que esses caras sobram. Let's go, vamos aí. A gente tá com o carro na mesa, viado. Mas já tá rachando. Os caras, viu, com os kit mais pesados do Brasil. Ah, fonezinho do momento. Isso. Mikezinho do bom. As caras falou que ia aqui, Vini, vai tá na área. Tem um carro na mesa. Vamos começar nosso programa aí, meus parceiros. Começando mais um nas ideias aqui. Eu, Big Da Godoy, boykila. Recebendo ele, boy. Ele? E é que vindo, meu parceiro. Tô com os monstros. Ô, SP. Rapaziada, Carapicuíba, Zona Oeste. É isso. Assim que é... Xablau. Na hora, meu mano. Porra, Satíssua. Obrigado aí, família. Porra, pelo convite. Obrigado aí pela recepção. Porra. Isso é uma foda, cara. Acho que fica grato em recebê-lo. Tá doido? Eu que fico grato. Em nossa casa. Você é louco. Tô confortável demais. Fica à vontade, meu mano. Desde 2018, na cena. Trabalhando. E antes de 2018, como é que era? Comecei ali, garrafa no estúdio ali. Você também é produtor, né? Era, mas só que, tipo assim, antes de 2018, eu nem pá com música. Nem trampava com música. Nem conhecia, tipo assim. Esse mundo de produção, rap também, tipo, pouco. Eu consumia rock, assim... De 2015 pra trás, eu consumia rock, tá ligado? Muito, muito rock. De 2015 pra frente, eu consumia, tipo, rap, trap dos Estados Unidos, pá. Só que antes de 2018, mano, eu trampava... Já trampei de garçom, trampei... Telemarketing, tentei várias mãos, só que por ser surdo de um ouvido, os caras, mano... Os caras me passavam, porque eu era, tipo, na prova eu era monstrão. Aí chegava na hora de treinamento, esses bagulho que tinha que fazer os exames mais pá. Aí os caras, nossa, você é surdo, né? Não tá ouvindo. Aí eu, aham... Aí, vixi, então... Sem chance. Não foi. E aí era isso, meu mano, tipo... Só... Vivi a vida, meu. E o que te levou pro trap? Quem que te tirou do rock e te trouxe pro trap? Qual que foi a onda que... Mano... Qual que foi essa onda que você falou, vou nela. Viado, pior que eu... Tipo assim, não sei direito onde foi a ligação de um pro outro, tá ligado? Eu ouvia, tipo, mano, uns rock, tipo, hardcore, assim, metalcore... Fala aí, fala os nomes. Mano, tipo, Bless The Fall, tá ligado? Gosto de Metallica. É, só que, tipo, eu escutava um pessoal mais novo. Mais novo, mais novo. Então eles, tipo, usava tune na voz, pá, vinha com os refrão mais melódico. E os versos dos caras eram, tipo, screamo, gritado, tá ligado? Só que o refrão era, tipo, mano, cantadão, tipo, doce de se ouvir, tá ligado? E aí... Eu acho que eu ouvi, tipo, Lil Uzi, mano. Um pouco depois, tá ligado? Aí... Bateu um pouco a semelhança. Eu falei, carai, esse bagulho é... Você tem uma estética mesmo, assim, trap, um rock, mano. É, mano, uma misturazinha básica, tá ligado? Passa muito isso, tá ligado? Mas o bagulho, tipo, foi muito natural, tá ligado? Eu, tipo, vi o Lil Uzi, depois do Lil Uzi eu vi o Migos, depois vi o Travis Scott. O Travis Scott era o mais parecido, assim, do rock pela personalidade que ele... É, ele era, tipo, uma época muito sombria, assim, uns bagulho meio dark, uns clipes com as corujas saindo do pântano. Muito obrigado. Aí eu falava, tipo, carai, esse maluco é dark, tio. Aí eu gostava dele, tá ligado? Nossa, eu lembro de um clipe dele com o Tiai, que era bem no começo dele também, que é bem dark, mano. Ele andando na floresta. É isso mesmo, esse clipe mesmo, acho que é... Aquele clipe é uma loucura, mano. Upper echelon, se não é esse, é um... Eu não lembro, mas aquele clipe é uma loucura. Se os caras tá apostando, sentado no sofá, bebendo, tem, tipo, tudo nessa casinha do mato, é, é tudo. Tu louco esse clipe, eu curto também som do Travis Scott. Porra, mano, ele, tipo, assim, conseguiu levar o bagulho pra um nível, né, puf, absurdo, 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 ele soube fazer a parada ali. Sabe, né, mano? Eu vejo também que você não se envolve muito polêmica em treta, mas assim é pra você se manter... É um cara tranquilo. O longo prazo na cena, assim, você sempre tá misturando sua arte com outros artistas. Sim, eu acho isso muito importante, mas é que também, hoje em dia, o povo, mano, tá em polêmica a troco de nada, tá ligado? Tipo assim, às vezes é um bagulho que não tem, mano, relevância, não tem o porquê tá tretando. Não tem o peso pra ter uma polêmica. Tá ligado? É, pai, isso é um bagulho, tipo, se você parasse com a pessoa pra trocar ideia cinco minutos, você ia ver que, tipo assim, digamos que vocês estão na mesma intenção, tipo, boa, né, boamente falando assim, tipo, musicalmente, e que você está querendo só um hypezinho, tá ligado? Um bait pro povo dar uma clicada a mais na sua música, tá ligado? Agora, quando é uma treta que tem um fundamento... Tá acabando forjando um bagulho que nem é de tanto... Entendeu? Tanta expressão. Pra ser polêmico no... Às vezes não precisa se envolver em treta. Mano, tanta forma de chamar a atenção, parceiro. Você de boca calada é polêmico. Esse liguinho é um monstro, mano. Cê é louco. Eu tô aqui com os monstros. Mas nos kits... Já é polêmico. Os caras não aguentam a vida, mano. Não, mas eu sou tranquilo, mano. Eu, graças a Deus, sou, tipo, parça. Paz total. E quando que você ouviu sua voz, assim, ó, no tunis mesmo, falou Caralho, o bagulho combina. Fica louco, mano. Eu tenho esse dom, mano. É isso. Mano, te falar aqui, tipo, assim, as primeiras vezes... As primeiras vezes que eu colhei no estúdio, assim, mano, que eu gravei a música, eu falava, mano, não sei se é isso ou não, mano. Tipo assim, eu ficava meio inseguro pra caralho, assim. Mas já com efeito, assim, você ouvindo sua voz mesmo, essa que você canta, você... Não curtiu? Não, não. Porque no começo, parça, eu tava... Tipo, a gente não usava o autotune que nós usa. Antares. Tipo assim... Tá ligado aquele primeiro do FL que é, tipo, pitcher? Tô ligado. Que o bagulho... Você que tem que corrigir, assim, onde tá errado. Tô ligado. Bem manual, é mais estranho. Então, tipo... Porra, viado. E aí nós tínhamos que ficar lá batendo o maior cu que eu falava, mano, esse bagulho de autotune, eu não sei se... Obrigado aí, produza. Gangster, 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 gangster. Tabaquinho aí pra baixar a pressão da rapa. Isso, tabaque é bom. Mas, tipo... Mano, eu fui começar a gostar da minha voz, assim, cantando, pá, mano, quando eu tava produzindo off já, tá ligado? Assim, que aí eu... Que eu descobri, assim, me achei na minha voz, tá ligado? Que você acha o seu tom, assim, que você começa a ter a malemolência do bagulho. Você fez um home studio no quarto, começou você mesmo ali a produzir. Uhum. Desde o... Tipo assim, no comecinho, quando eu comecei a fazer o bagulho, eu me juntei... Eu me juntei com uma rapaziada, tipo assim, com os amigos, assim, de Barueri, pá, de TAPV. E os moleques faziam beat, tá ligado? Então, eu comecei a pegar a visão de tune, tipo assim, do programa tune, nessa época, assim, que os moleques estavam fazendo beat e tudo mais, só que os moleques, eles ainda não tinham o macete de, tipo, cada beat tem sua nota. Tá ligado? Então, tipo, qualquer música que os caras iam fazer, os caras jogavam só qualquer nota lá. Aquela que já tava salva. É. Aqui, abrisse no programa lá e fé. Tá ligado? E aí... E o bagulho gravando, tava legal. Vambora, rapa. O efeito robótico, os caras tavam... Lindo, tá ligado? Perfeito. Só que aí eu montei o meu home studio e aí, mano, como eu morava sozinho, tá ligado? Eu ficava batendo o cu com a madrugada inteira, tipo, mano, eu tinha um bagulho ali na minha frente, tá ligado? Se eu quisesse passar a noite mudando as notas, mano, pra ver o que que fazia... Então você ficou brisando na sua voz, você ficou castelando até você achar o que você se identificou. Falou, cara, é isso. Eu fui fuçando, mano, no bagulho até eu entender a parada de verdade, tá ligado? Tipo assim, eu nunca estudei o bagulho, tá ligado? Eu nunca fiz aula de canto, pá. Nem um curso, pá? Não, mano. O cara é pedido na marra, né? É, mas eu me forcei ao bagulho, tá ligado? Aí... Ih, tá tirando o fone, presão. Um doitinho só. Aí, tipo... Quando eu entendi, mano, a parada da nota, assim, cada beat tem sua nota, blá, 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 aí, viado, eu só queria fazer o bagulho sozinho, tipo assim, eu não queria ter que sair de casa, eu só fazia minhas paradas trancadão, assim, quando eu vi, eu já tava com 10, 20 músicas. Aí eu falei, mano, é, esse é o bagulho, tá ligado? Lançaram a mixtape, e quem que te falou assim, mano, tá pronta, vamos lançar, teve uns parceiros juntos. Mano, não, porque, tipo... O que que eu fazia? A sua primeira mixtape é qual, aquela wish? Exato, é o EPzinho, pum. Essa é 2017? 2018. 2018, ou isso? É, 2018. Pode crer. Tipo, eu fazia o seguinte, eu não... Eu sabia estruturar um beat, tá ligado? Tipo, ah, hi-hat aqui, o heroe aqui, é aqui, só que eu não sabia mixar o bagulho. Sim. Então, tipo, ficava aqueles... Blá, 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 mixava e masterizava nas minhas paradas, tá ligado? E eu que me gravava. Então, tipo assim, mano, pra mim, tava safe. E aí, fiz wish assim, fiz off assim, comigo mixando e masterizando, e eu não sabia o que que era, tipo assim, eu não sabia, mano, sinceramente, tecnicamente falando, o que era uma mixagem, o que era uma masterização, tá ligado? Eu só fazia o bagulho de certa forma, assim, de uma forma que ficava gostosa pra mim ouvir, tá ligado? Tipo assim, eu falava, mano... A sua sonoridade, você falou, mano... Falar, caralho, isso aqui tá agradável, tá ligado? Inclusive, você tem uma sonoridade foda, seus sons... Porra, muito obrigado, irmão. Louco, louco. E, no momento, o que que você tem escutado, mano? Mano, agora, assim... Eu ando escutando, mano, Young Thug pra caralho. Young Thug. Tipo, isso não muda. Migos, tô ouvindo muito. Don Tholiver, tô ouvindo muito, tá ligado? Esse mano é foda, né? Nossa, rapaz. Ele é da banca do Travis Scott, né? É, mano. Pesado, mano. Tô ouvindo... Sei lá, mano. De rap, assim, eu tô... De trap, eu tô ouvindo isso, tá ligado? Só que, hoje em dia, eu tô me atraindo com uns bagulho muito, mano... Diferente, tá ligado? Tipo, ontem, eu fui comprar um lanche com o meu pai, tá ligado? E aí, no restaurante, eu tava tocando uma música lá, que era tipo um house, viado. Um bagulho mó da hora. E aí, eu falei, caralho, mano, qual será que é o nome dessa música? Era uma música do Elton John, que meu pai conhecia, só que aí era ele com a do Alipa, tá ligado? Aí, eu falei, caralho, viado. Tipo, muito louco. Eu já queria, tipo, ampliar a música pra fazer um bagulho, tá ligado? É. E, tipo, então, mano, hoje em dia, eu tô ouvindo, tipo, fora do trap, tô ouvindo um R&B dos anos 90, tá ligado? Um house, uns bagulho assim, diferente, tá ligado? Tô procurando mais... Tem a facilidade de fazer música rápida, vindo, porque você lançou três mixtapes em um ano, mano. Tipo, não deu tempo nem de respirar. Viado. Mas, te falar, tipo assim, na época que eu... Foi ano passado ou foi retrasado que eu fiz dois, três, set? 2010. Ano passado? 2020. É, foi. Tipo, assim, mano, eu tava numa fase que eu tava fazendo música, viado. Tipo, adoidado. Lab. Mano, era... Qualquer coisa era um gatilho pra eu fazer música, viado. Tipo, qualquer bagulho mesmo. Só que hoje em dia... Gosto de ser, tipo, bem mais técnico no bagulho, tá ligado? Devar mais tempo pra fazer uma música, assim. Ah, agora, né? Porque você percebe que o bagulho não... Não dá pra só jogar palavras, assim, mano. Fazer 30 músicas. Mas, assim, foi bem aceito. Todas elas. Foi, foi, foi. Porque também, mano... Porque foi elas... Trouxe também um hype. Era um... Era uma fase também que eu tava, mano... Vivendo muito louco, tá ligado? Viado, viado, tipo assim... No papo. Começo de 2020, mano. Nossa, eu tava insano demais, viado. Tipo, fazendo altas merdas. Bebendo pra caralho. Usando muita droga. Tá? Chutando balde, de fato. Então... Tipo, como eu fazia muita coisa. Tipo assim, eu vivia muita coisa. Mano, três dias pra mim, mano... Parecia, tipo, duas semanas, viado. Eu vivia muita coisa. Então, eu tinha muita informação pra passar, tá ligado? Então, de certa forma, eu sabia... Encaixar e assimilar cada uma, assim... Pra não só falar bobagem, tá ligado? Eu consegui, tipo... Ambientar tudo o que eu vivia, assim... Mas dentro dela tem várias mensagens, meu, Grau, mano. Tem, mano. Tá ligado? E é por isso... Tipo assim... Se for ouvir as três, assim, em seguida... Foram, tipo... As três foram feitas no mesmo ano... Só que foram em fase. A primeira foi bem no comecinho. A outra foi na metade. A outra foi bem no final, tá ligado? No final. Você pode ver que eu já tô, tipo... Bem mais maduro. A Deluxe é a terceira? Não, Midnight Caos é a terceira. É a terceira. Tá ligado? Que acompanha você... Dá pra acompanhar... Sim. Sua vibe, seu momento ali também... Através dos clipes. Muito louco que você... Faz essa ligação com os clipes, mano. Quem que faz seus clipes também, mano? Mano, uma rapaziada. É? Não ficar preso... Não, não, não. Até porque, mano... Muitas vezes a ideia que a gente tem pra um clipe... Certa pessoa não... Talvez não vai conseguir passar a mensagem, assim... Pro audiovisual tanto quanto outra, né? Mas, mano... Eu tento trabalhar com o máximo possível, tá ligado? O máximo de pessoal possível, assim... Do audiovisual. Até pra, mano... Entender como que a pessoa pensa... Como que a pessoa trabalha, tá ligado? Eu acho importante. E é louco porque diversifica também, né, mano? Ficar um trampo diferente do outro... Tipo, não ficar sempre na... Na mesma, né, mano? Sim. E nessa... Muitas vezes você faz uma conexão que você não espera, né? Sim. Tipo, assim... Claro. Você fala... Ô, mano... Fazer com essa pessoa aqui hoje... Vamos ver como que é. Aí você faz com ela e gosta pra caralho. Você já embica três trampos. Sim. Se você deixa de fazer com essa pessoa... Às vezes você não tem esses três trampos... Da forma que você queria. Também. Tá ligado? Também. Então, acho, tipo... Que é sempre válido você... Conhecer novas pessoas pra trampar e pá. Da hora. Mas... Mixtape tá vindo pesado, né, mano? Não, mas agora... Eu vou dar um break, mano. Vai fazer um álcool. Agora eu vou focar no meu bagulho, tá ligado? Eu acho que agora é o momento de... Sentar assim... Relaxar, respirar e falar... Vamos fazer um bagulho direito... Pá, bem pensado, com o tempo, tá ligado? E ver aí o que vai dar, mano. Eu tô bem confiante, tá ligado? Não tem por que não tá, não. Essas mixtape te trouxe um... Público bom, né, mano? Porra, mano. E um público fiel, tá ligado? Você chegou comparado com os caras lá fora, né, mano? Sua estética, né, mano? Piel, viado. Tipo assim, o pessoal aqui, mano, cola no show, viado. Se diverte, tá em prol do bagulho, tá ligado? É, e fala aí, mano, nessa volta do público aí, como que tá sendo a sua relação com os fãs, mano. Tudo virou muito rápido, né? 2018. Obrigado demais. É meu? É seu. Obrigado, então. Tudo virou muito rápido, né, mano? Irmão, pra caralho, tipo assim, antes da pandemia e ali, né, pra um comecinho, quando a gente não tava entendendo muito o que ia acontecer, eu tinha feito, acho que quatro shows na minha vida, tá ligado? Tinha feito de Curitiba lá do Racionais 30 anos, depois... Esse foi pesado. Pra caralho, viado. Voltando desse, tipo, voltando pra São Paulo já, no mesmo dia eu já tive um em São Paulo. Sim. Aí passou uma cota, teve o Senna, aí depois do Senna teve o Bitlopo. Nossa, o Senna. Do Bloco Bitlopo. Bloco Bitlopo. Parsa, tipo... Nossa, o Bocô é show grande, mano. Quatro shows, mas só show. Mano, no Senna, tipo assim, viado, ali no Senna foi onde minha cabeça, pum, eu falei, viado, que porra é essa? Porque, tipo assim, eu tava numa fase, viado, que eu tinha acabado de me mudar, assim, tava morando sozinho no AP e tava, mano... Não é pra nada não, tava, mano, paz pica, viado, tava na loucura doida. Então, tipo assim, eu tava vivendo igual um trapper, viado, eu tava de... Caralho, viado, um festival e, tipo, no Senna, na semana do Senna, uns amigos do Espírito Santo vieram pra minha casa, tá ligado? E a gente, tipo, começou a produzir 237 naquela época. Então, tipo, tinha as primeiras músicas de 237, então nós tínhamos feito elas em casa. Então nós já tava, tipo, mano, geral na maior vibe, pá. Aí chegou no final de semana dessa semana que nós tava produzindo pra caralho, era o Senna, mano. Então nós já foi pro Senna, na maior vibe da porra. Aí chegou lá, mano, nós, tipo, mano... Você é louco, mano, pá, palco 2, mano, vários shows, nananã. Aí nós entrou, quando nós entrou, assim, começou, o evento já tinha começado, na real. Aí nós entrou, mano, assistiu o show de uma rapaziada que veio antes, pá. Eu tava lá, lá. Pum, entendeu? Nós te viu, curtiu, pum. Mano, bebemos pra caralho. Nossa, o parceiro não bebeu pra caralho. Aquele dia tava um dia feliz. Tava um dia feliz, parça. Tava todo mundo em prol da loucura e da felicidade. Um monte de alegria e diversão. Viado, uísque pra caralho. Firmeza. Que veto louco, mano. Viado, chegou a hora do meu show. Tipo assim, na hora que eu subi no palco, viado, eu não esperava que ia ter aquilo tudo de gente, ó. Eu não esperava, tá ligado? Mas, de certa forma, eu entendia o porquê que tinha tudo aquilo de gente. Porque, pô, desde que eu tinha estourado, mano, era o meu primeiro show em São Paulo, tá ligado? E eu nunca fui um moleque de, tipo, ah, tô na Lions toda semana, ah, tô em tal rolê toda semana. Então o pessoal não me via, tá ligado? Ninguém me via nos rolês, ninguém me via na rua. Então o povo ficava se perguntando, mano, e esse moleque? Qual que é a fita? Aí vinha o presente que os caras mandou pra você. Tá porra, mano. Olha o presente. Caralho, aí, ó. Mil pra você e mil pra mim. Aí, entendeu? A união, a irmandade. Muito obrigado aí, ó. Mano, e aí, tipo, pro pessoal, mano, o pessoal queria ver o que que o moleque, tipo assim, que ninguém nunca viu no rolê de São Paulo, vai fazer num evento imenso, tá ligado? Tipo assim. E aí, viado, nós quebrou tudo, cuzão. Tipo assim, o público, mano, muito, muito foda, viado. Muito foda, assim. Tipo, uma energia surreal, pá, assim. E aí, depois do cena, viado, eu falei, caralho, mano, é isso. Tipo assim, é muito isso, viado. Gostou de viver aquela emoção, aquela vibe, né, mano? Mano, e o frio na barriga, viado. Antes assim, tá ligado? Ciedade do cara. Sim, a gente atravessou um período longo de pandemia. E a hora que você voltou, a gente vê os history. A gente vê os bagulho. Seu show lotado aí, mano. Uma puta energia, né? Pessoal cantando. Viado. Da hora que isso se manteve, né? Até te perguntei como é que tá sendo essa relação com o fã, mano, né? Irmão, o bagulho tá sendo doideira. Tipo assim, no meu primeiro show de volta, tipo, já me surpreendi em vários fatores, tá ligado? Tipo, foi um show que lotou pra caralho. Bem mais do que a gente imaginava. Tipo, mano, todo mundo se divertiu, tipo... E, mano, o rolê, ele tinha, tipo, uns totem, tá ligado? Aquele totem que fica, tipo, no meio do rolê pra você apoiar a bebida, agarrar. A mesma, tipo, mesinha. Isso. O rolê era cheio disso. E tinha uns camarotes em cima. Quando chegou, tipo, na terceira, segunda música do show, os fãs já, tipo, tava passando... Viado, tava lotado. E os fãs levantou o totem e foi passando, tipo, umas formiguinhas, assim, passando o totem lá pra trás, tá ligado? Pai, se eu olhei aquilo, eu já falei assim, viado. O bagulho vai ficar louco. Pum. Aí abriram roda. Aí, mano, todo mundo roda. E cantando pra caralho. Bum. Aí chegou, tipo, perto do final do show, mano. O Nicolau falou assim, viado. Mano, anuncia aí que o moleque perdeu o celular no bate-cabeça, viado. Ô, louco, irmão. iPhone X. Não, ele falando no meu ouvido isso. Ele assim, iPhone X, viado. Capinha preta. E eu ouvindo assim, eu falando assim, não vai achar. Não vai achar. Não vai achar, mano. Tá ligado, mano? Não vai achar, irmão. Qual a chance? E a humildade no coração. Não, eu falei, mano, mas... Vamos lá, né? Quebrada é foda por isso. Vamos lá. Humildade, mano. Vamos lá. Aí, mano, eu falei. Demorou, vou anunciar, né, eu. Rapaziada, aí. Menor perdeu aqui o celular no bate-cabeça, o iPhone X preto, mano. A hora que eu terminei de falar, os moleques. Tá aqui, ó. Aí levantaram e passei. Sério, irmão. Aí foi passando um pro outro, assim, o celular. Tinha chegado no moleque. Aí da multidão. Viado. Aí eu falei assim, não, viado. Não acredito. Bagulho, não. Isso não é possível, viado. Aí, tipo... Cara, citoria, né, mano? Viado, eu saí do show, tipo, assim... É até foda, cara. Mano, abismado, viado. Tipo assim, o bagulho foi muito foda, muito foda mesmo, tá ligado? Todo mundo tava, tipo, em prol de se divertir, curtir. E é isso, tá ligado? Ninguém queria atrasar ninguém, mano. E o bagulho foi fodão. Tanto depois desse show teve o de Carapuíba, que também foi, tipo... Foda pra caralho, mano. Lá na minha terra, meu primeiro show lá. Mão rapaziada, tá ligado? Me surpreendi demais. Teve outro na Zona Oeste, Jandira, também. Lotado também, mano. Foda pra caralho. Tipo assim, viado. A Zona Oeste, mano, também tá representando pra caralho, viado. Tipo assim, o show lotado, geral, cantando. O bagulho tá mó energia surreal, de fato. Louco. E os projetos novos que tá vindo? Ó, Label. Tem a mixtape da Label. Tipo assim... Você vai lançar um agora, né? É, não. Parceria? Vai sair só esse. Já saiu com o Igor agora. Com o Igor. Saiu, acho que tem... Vai fazer um mês, né? Eu já fiz um mês. O pessoal tá curtindo? Pra caralho, viado. Pra caralho. Tanto que no show, canto, tipo... Lá fora os caras fazem isso normal, né? Aqui ainda. Parça, lá os caras, tipo... Faz um dia no estúdio com os caras na vibe, né? Morra, louco. O Young Thug mesmo, viado. Soltava sete mixtapes no ano, viado. Tá ligado? Ele era loucão, mano. Soltou uma com o Chris Brown aí. Esses dias. Esses dias não. Já tem uma cota. Mas os caras gravou em uma semana, viado. Vinte os caralho de música. Tá ligado? Tipo, mano. Os mano trampam, tipo, adoidado, viado. Os caras não vão soltar música ruim, né? Mas eu tava... Nem deve ter música ruim, os caras, velho. É, a gente acompanha o seu trampo. A gente vê que você também é bastante enérgico. Você trampa muito. Irmão, gosto. Mano, direto, estúdio pra caramba. Cria muito, mano. Gosto, mano. Com várias pessoas ao mesmo tempo. São três mixtapes no ano, bolinho. E, viado, tipo assim, te falar. Eu gosto de estar com a minha rapaziada no estúdio. Eu gosto de estar com os amigos, assim. É, mano... Rara, às vezes... Dá pra ver que hoje você veio em família, mano. É, mano. Vim direto de Sorocaba, tá ligado? Mas, tipo, não... Falei, mano, vamos dormir lá em casa, lá. Falei pra minha família, eles conseguiram. Então, tá flex. Mas, mano, é rara, às vezes, que eu vou pro estúdio, tipo, sozinho, assim, mano. Só se eu tô numa brisa de fazer uma música muito reflexiva, assim. Que é uma parada que tem que ser eu e o produtor, tá ligado? Aí eu gosto de ir sozinho ou faço em casa. Mas, mano, caso contrário, eu gosto de estar com a minha rapaziada trampando no estúdio direto, dando risada, bebendo, fumando, tá ligado? Eu acho que, mano, momento de criação, acho que é isso. Diversão, tá ligado? Você tá ali com quem você confia, com quem você gosta, com quem... De certa forma, te passa uma criatividade, tá ligado? Eu acho que, mano, o importante é isso. Deixa você leve, né, mano? Porra, mano, muitas vezes você tá com os amigos, você tá conversando de um assunto que você nem lembra mais, tá ligado? Que um amigo tocou, você fala, caralho, olha aquele rolê lá. Ah, isso já dá um gatilho em você de escrever três linhas, um verso, já te dá... Tá ligado? O bagulho... Por isso que eu curto, mano. Porque, tipo, várias cabeças pensam melhor que uma, tá ligado? E muitas vezes você nem tá na intenção de pensar nisso, tá ligado? De pensar em colocar várias cabeças pra escrever uma música pra você. Você só tá na intenção de chamar seus amigos pra trocar uma ideia e dar uma risada, tá ligado? E isso te faz, mano, um hit, tá ligado? Te responde um hit, às vezes. O cara aí acordou com aquele dia, várias fitas, pá. Porra, mano. Daqui a pouco tava no estúdio com os caras, deu risada, do nada. Grava aí, liga aí, bicho. Tá ligado, mano? Saiu o hit do ano, mano. Viado, eu acho isso muito real, tá ligado? Eu, quando eu fiz... Mano, tipo, minha música, que é mais estourada, Lins Part 2, tá ligado? Foi uma música que eu fiz de freestyle. Quando eu tava morando em Carapicuíba ainda, que eu fui no estúdio lá na granja com o Leozinho, mano, com a rapaziada, com os moleques que eu colava lá. E, inclusive, um salve pra todos vocês, Leozinho, Thiago, Volpi, mano. Vocês são foda. Salve, família. E aí, mano, nós tinha muito essa de colar no estúdio, ficar trocando ideia, mano, fumando baseado, bebendo o Lins, pá, pum. E aí, certo dia, mano, eu colei lá e... Aí os moleques tavam de sessão, já tinha gravado duas faixas, eu acho, pá. E aí o Volpi mostrou o beat, mano. E aí eu tava, tipo, tomando o Lins, pá, com os moleques. Aí eu, mano, nossa, pá, mano, essa droga é foda, né? Não sei o quê, pá, 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 pá. Pensando várias fitas, só que, tipo assim, ao mesmo tempo essa música é um duplo sentido, tá ligado? Quem, tipo, ouve consegue entender a parada. E aí, viado, eu comecei a falar, caralho, mano, ama essa droga, pá, quer essa droga, pá. E aí os moleques, mano, grava essa parada aí, tipo, por mais que você não vá usar, o flow tá foda, tá ligado? Se você ouvir depois, às vezes você quer canetar em casa, usar o flow, pum. Fui e gravei, viado. E, tipo, tanto que ela tinha um efeito de rádio na voz principal inteira, tá ligado? Mano, nós fico ouvindo essa guia, tipo, meses, meses. Tipo, a guia do jeito que eu tinha feito, assim, não tinha caco, só tinha delay com a voz de rádio, boom. Tinha um... Parça, não, o bagulho era, tipo, mano, guia. Era guia. Os moleques, mano, dropa esse bagulho, viado. Dropa esse bagulho, dropa esse bagulho, dropa esse bagulho, mano. Aí eu falei, não, vou soltar, vou colar lá, então, vou regravar, ou se não, coloco só uns cacos, né, já que não tem. Mano, dito e feito, só que colei lá, gravei os cacos, mano. Ele tirou um pouco... Nem colocou mais uma voz, né? Parça, nada, nada. Ele só diminuiu a voz de rádio, assim, pum, soltamos. Aí o bagulho... Pô, nossa. Se eu soubesse que o segredo era esse. É, se eu soubesse que o segredo era esse, eu fazia isso toda vez, mano. Caralho. Qual que é a sua idade, mano? Mano, eu fiz 24 recentemente, mano. Moleque novo. Tão novinho. Eu vi que você chegou aqui em família da hora, mano. Mãe, pai da hora. E antes disso tudo, mano, você na sua família. Como que foi esse lance aí, tipo... Mano, é que foi, tipo, muito... Foi tudo muito louco, tá ligado? Porque tudo aconteceu na fase que eles decidiram ir pra Sorocaba, tá ligado? Então, tipo... Antes disso, eu nunca tinha morado sozinho, nunca tinha morado, tipo... Numa casa, assim, com os meus pais, tá ligado? Morei, tipo, com a minha avó dois anos, assim, quando eu tinha uns sete, oito anos, porque eu estudava numa escola perto da casa da minha avó. Então, mas foi nessa cota, assim. Eles falaram, mano, ah, nós vamos pra Sorocaba, pá, lá, a vida é mais paz, bum, blá, 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 blá. Aí eu, tipo... Eu já tinha gravado minha primeira música, tá ligado? E eu tava, tipo assim, pensando, falando, mano, Sorocaba o bagulho não... Eu não sei se o trap bate lá, não. Tipo assim, não vai ser... Tava começando, tava tudo muito novo também, né? Mano, se aqui era novo, tá ligado? Tipo assim, eu ficava, mano, como que eu vou arrumar um estúdio lá? Como que eu vou fazer tal coisa lá? Como que eu vou gravar um clipe lá? Como que eu vou, tipo, trombar fulano num show lá? Tá ligado? Eu ficava pensando em tudo nesses fatores. Mas tinha mais dificuldade. Eu falava assim, todos te apoiaram nessa sua... Mano, mais ou menos. Porque, tipo assim, ó, como questão de trampo era muito difícil pra mim, eu peguei... Era como se eu tivesse meio que, entre aspas, surtado. Eu cheguei neles e falei assim, ó, vou fazer rap, mano. Vou morar sozinho, não vou pra Sorocaba, pum. Aí eles... Oxe, caraí, moleque... Quer nada com a vida, não? Moleque é, cagou e andou agora. Cagou e andou, tá ligado? E aí, mano, eu fiquei batendo nessa tecla, pá, e eles foram, mano. E aí o bagulho, tipo... É que a fita, mano, eu consumia isso, tipo, dia em noite, noite em dia, assim. Pum, mano. Querendo muito o bagulho. Aí o bagulho, pum. E também sente, né, mano? Mas parece que sente, viu, mano? Sente. Você fala assim, mano, não tem como... Não é possível. Você fala, não é possível, mano. Tudo isso, assim, se encaixando, pô. E aí, mano, eles ficaram nessa, tipo assim. Eles me apoiavam, porque a segunda música que eu gravei foi num estúdio de Carapuíba. Eles me levaram de manhã, pá, lá, pá. Só querendo ou não, eles ficavam, tipo assim, mano. Caralho, o que esse moleque tá fazendo? Tipo, um pé atrás, mano. Porra, do nada o moleque quer produzir rap, mas não conhece ninguém. Pum, quer morar sozinho. Falando de droga, fumando maconha, bum, bum, bum. E tipo assim. Eu sempre fui muito aberto com meus coroas, tá ligado? Então, quando eu comecei a fumar maconha, foi de, tipo, 15 pra 16 anos. Sim. Só que eu já fumava cigarro. E aí, minha mãe... Eu tinha trocado uma ideia com a minha mãe sobre cigarro. Pá, o cigarro já tava tranquilo. Quando eu falei pra ela que fumava maconha, ela, bum, não, pá. Maconha, não, porque o bagulho vai te fazer mal. Bababá, eu tava na época do ensino médio, pá. Não tinha repetido nenhum ano, era focado. E aí, tipo, eu fiquei puto, mano. Não vou mentir, tá ligado? Eu fiquei puto, mas eu entendi. E aí, eu fiquei dos meus 16 anos até os meus 20 sem fumar maconha, tá ligado? Tipo, eu fumava cigarro e bebia pra caralho, mano. Aí, quando eu tava adulto, tomou a decisão. Entendeu? É, eu bebia muito, mano. E aí, tipo... Poucos meses, viado, antes de eu começar a gravar a música, eu voltei a fumar maconha sem querer, assim. Não foi nenhum bagulho que eu, tipo... Tá, esse é o momento de eu fumar maconha. Não, tipo, eu tinha ido pra um rolê, mano. Era open, pá, não tinha conseguido beber direito. Meus amigos tavam fumando baseado, dei um trago, bum. Fiquei loucaço. Porque, tipo, como tinha 4 anos que eu não fumava, viado, parecia que alguém tinha batido um martelo na minha cabeça, assim, ó, bum. E eu fiquei, tipo, mano, perdidão. Tomei um enquadro, tipo, mano, ridículo. Nossa, rindo no enquadro. Mano, ridículo. Tipo assim, ridículo. Tinha uma quadra, pá, tipo, quadra de bairro, que é, tipo, numa pracinha. Sim, sim. E aí eu tava cheio de sede, viado. E aí o portão tava fechado, pá, mas tinha um buraco embaixo, assim. Aí eu fui passar pelo buraco, pum, tomei uma agulha, tô saindo. Os caras já estavam me esperando, assim, pum. Só que o pior de tudo que os caras... Os caras já tinham visto. Só que o pior de tudo foi que quando os caras me enquadrou, eles falaram assim, ó, mano, você é muito burro. Aí eu falei assim, por quê? Aí os caras, pum, o portão tava aberto. Aí já começou por aí. Aí eu já, né, o caralho, pá. Então, tipo, minha relação com meus pais sempre foram tranquilas quanto a isso, tá ligado? Mas aí pensa, do nada o moleque muda, tá falando de várias paradas, fazendo música, blá, 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 que é que nós aceita, pum. E é difícil viver de rap, né, mano? Porra, mano. Ainda mais quando você não tem... É uma parada fácil, mano. Todo mundo vê assim, acha que é fácil, mas não é, mano. E quando você não tem ninguém próximo, assim, exemplo, não tem ninguém na sua cidade ou não tem ninguém conhecido que estourou com o bagulho e você tá, tipo, assim... Ah, vai ser eu e foda-se, tá ligado? E aí as pessoas não confiam tanto, né, mano? Porque acho que é uma aventura também. Exato, tá ligado? É uma aventura. Fala lá, mano, o que esse moleque tá inventando, tá fazendo, tá ligado? Mas, mano, graças a Deus, o bagulho... Virou, né, mano? Vingou, tá ligado? Vingou, tá ligado, né, mano? Vingou lindo o bagulho. Aí eu cheguei um dia lá na casa do Brau. Ele tava ouvindo os beats, né? Aí ele falou assim, aí, Big, ouvi esse beat aqui, mano. Falei, nossa, que beat louco. Nossa, esse beat aí é louco demais, Brau. Eu tenho que fazer um rap nesse beat, pipe on. Você tá maluco? Gostei esse beat pra você, você falou que não gostou? Falei, eu? Pô, fiz na sua frente o beat. Eu falei, não, mano, não, esse beat é louco, ele é. Falei, ô, sério, esse beat é demais. Ele falou, mano, já vou pôr uns moleque aí, mano. Falei, é, Brau, ele... Chama o Vino que ama, mano, vai ficar pesado, mano. Aí quando chegou a notícia, assim, como que você recebeu essa notícia? Falei, caralho. O Jorginho me mandou, tá ligado, o beat. Ele falou assim, viado. Te falou no zap. Ele falou, viado, vou ver esse beat aqui. Aí eu tô lá em casa, o Vino falou, Sanguinário, né, parça? O bagulho eu falei. Denso. Denso, né, o bagulho eu falei. Caralho, Jorginho, o beat como, parça? Assassino, né? Aí ele, meu coroa quer que você faça essa, mano. Você, ele, o Big, o que é? Falei, é isso, mano, vamos pra cima, mano. E eu fiquei, tipo assim, pensando, tá ligado? Eu ficava, caralho, mano, o que eu vou fazer em cima desse beat? Tipo, o que que eu vou lançar em cima desse beat? Como que eu vou entrar nesse beat aqui, pá? Aí teve o dia lá da sessão, né, que nós foi fazer essa track. Parece que você escreveu. Viado. Com certeza. Depois, tipo, que eu gravei meu bagulho, eu tava meio inseguro, tá ligado? Porque, mano, não sou de gravar em drill. Chegou lá no estúdio, lá, uma fusão, mano. Nossa, parça do céu. Aí eu... E, tipo, vocês tudo desenrolando, parça, o bagulho. E eu, tipo, aí eu... Caralho, os caras tão mó desenrolados, mano, no bagulho. Como que eu vou chegar aí? Eu não sou de gravar em drill, tá ligado? Não sou de gravar, mano. Então, eu não tenho muito a vibe do gingado, da parada, tá ligado? Aí, mano, gravei do meu jeito lá, mas aí depois eu fiquei, tipo, arquitetando comigo. Falei, mano, dá pra fazer um bagulho melhor, né? Vou pensar em fazer um bagulho melhor. Aí o Brown, não, tio. Vai deixar o bagulho assim, que o bagulho tá só a cara. Aí eu... Caralho, mestre, o bagulho tá só a cara, o bagulho tá zica. Aí eu... Tá, então o bagulho tá zica. Eu vou só pôr uns cacos, velho. Aí fui lá depois, uns dias, uns dias depois, gravei os cacos. Aí o bagulho, tipo, já me agradou mil vezes mais, tá ligado? Já deu outra cara pra parada. O Al mexeu no beat, mano. O bagulho deu uma abertada na minha parte. Entrou-se um pouco pra sua vibe, né? Pra caralho, viado. Tipo, na entrada ali, jogou um synth, uns bagulho. Uau, tamo junto, tamo você, velho. É nóis. Cadê o nosso feat? Porra, nós tiramos uma vivência lá na Bahia também. Mas vai chegar nessas ideias. Vai chegar nessas ideias. Logo mais. Na sequência, então, vai. Não, não, vamos. Depois vai ver nessas ideias. Não, vai, não. Você chegou nesse dia lá que você chegou no estúdio. Nós tavam, mano, uma função. E mó festa, mó legal. Tava uma função, mano. Eu vou falar pra você, tinha uns 11 caras no estúdio. Um fazendo beat, outro trabalhando, não sei o quê, mano. Eu cheguei como, falei, caralho, mano. Tá com os moleques, não é que tá como os moleques tá bombando. Tem que fazer esse rap aqui, mano. Tem que fazer esse rap aqui, mano. Tem que fazer esse rap aqui, mano. Os caras falaram, Big, você é o primeiro. Eu falei, orra. Logo eu. Logo eu, caralho. Nossa, mano, aí eu comecei a escrever igual o louco. Ainda bem que você estava lá, mano. Foi mó pesado. Mas, mano, você é louco. Mas você gostou do som? Pra caralho, viado. E o Devasto chegou a me mostrar uns outros que vocês produziram também. Mano, só Pérola, viado. Não é por nada, não. Tipo assim, as sessões que vocês fizeram lá, viado. Só musicão, cachorro. Só musicão. Da hora que você curtiu, mano. Da hora que você curtiu. E o mais louco é que você teve essa mesma impressão que eu tive. Eu falei, que drill louco. O Brauco é um drill, mano. Produzir isso pra você ter 11 anos, Big. Na sua frente, lá na Casa Azul, mano. Na MPC, mano. Viado. O Jardim me falou depois. Aí eu falei, não, Brau. Esse beat é novo, mano. Você pegou de alguém. Mano, produzir na sua frente. Você não gostou. Aí ele falou que estava eu, você. Estava quase de cara no estúdio. Falei, mano. Vocês nem gostaram. Tão rápido que eu fiz. Falei, não, mano. Você vê, Viado? E eu achei que o beat era de agora, mano. Atual, né? Atual. Eu tive essa mesma impressão. Falei, nossa, que deu louco. Falei assim, os caras lá na Inglaterra estão cantando nesses beats aí. Tá ligado? A impressão que eu tive do beat. E o beat foi feito 11 anos atrás. Ele só trouxe... Pai, isso igual... Acho que... Produz muito, né? Qual que foi? É Chef 1 ou é Chef 2 que também tem essas ideias que o beat é antigo? Não tem... Acho que é a 1. Que o beat é de uns anos também? É a 1. É, mano. Acho que é a 1. Comentaram comigo, eu falo aí. Mano, como parça? Tá ligado? Tipo assim, que querendo ou não, eu sou uma pessoa assim, que se eu ouço o beat hoje... Você também produz, né? Não, hoje não mais, tá ligado? Não mais. Deixo isso para os meus parceiros. Eu só... Só liga para o... É, eu só gosto de passar a ideia. E uma sessão aí. Tá ligado? Eu só passo a ideia. Eu falo, mano, a minha ideia é essa, 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 essa e essa. Eu quero que o bagulho flua assim. Pum, 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 pum. É isso. Tá ligado? Mas tipo... Eu, se eu ouço um beat hoje, mano, e eu ouvi ele daqui a 3 meses ou 5 meses, eu vou ter a sensação que eu... Tipo assim, não a sensação, mas eu vou lembrar como eu reagi quando eu escutei ele pela primeira vez, tá ligado? Foda de você rimar num beat de anos assim, deve ser isso, tá ligado? Da mesma forma que deve ser bom, deve ser ruim. Que tipo, mano, você ouve o bagulho, você lembra de coisas que você tava passando naquela cota que você ouviu pela primeira vez, tá ligado? Sim. Então, isso... Desculpa. Tanto pode te inspirar, quanto se for uma fase muito ruim. Você fala caralho, mano, não era ruim pra caralho, mano. Pode te relembrar, né, de um... De um bagulho que você não queria lembrar. Fiz zoado, né? É. Nossa, agora eu tô meio melhor. É. Essa impressão, né? Pô, porque esse beat me fez lembrar, nossa... Sim, pode crer. Tá ligado? Então, eu gosto, mano, quando a pessoa consegue fazer um bagulho desse, eu acho muito foda, tá ligado? Sim, sim. Da hora, mano. O Breve tá nas pistas. O Breve tá nas pistas, hein? Aguardem, hein? Aguardem, 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 aguardem. Esse dia eu vi que o Barone postou um... Um pedacinho do clipe lá, de vocês, lá na Bahia, lá. Porra, mano, o Barone é zica. Que função, né? O Barone é zica, o Barone é zica. Os dreads tá fazendo lá também. Abraço, padrinho. Tô, mano. Ah, ele demorou, mano, pra... Demorou, mas... Porra, mas agora já era. Agora ele não me larga mais. Eu mando mensagem pra ele de manhã. Por favor. Bom dia, padrinho. Dá pra arrumar meus dreads. Dá pra jogar uma tinta. Não, sabe o que eu faço? Eu falo assim, Barone, hoje é o melhor dia da minha vida. Nossa, comprou, conseguiu. É, tem que chegar assim, né? Tem que chegar assim. Lógico que é, tem que chegar assim. Hoje é o melhor dia da minha vida. Como é que você tá? Como que eu nunca pensei nisso? Esse é o slogan do cara, mano. É, rapaz. Ou foi uma função da hora, né, na música. Mano, esse melhor dia foi foda, diabo. Foi... Agora já pode falar, se pode. Pode falar, pode falar. Foi eu, o Uau, o The Boy, Clovis, Dex, Matuê. Eu acho que foi isso. Se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpe. Não, acho que é essa gangue aí, né? Mas eu acho que foi isso, mano. Tá ligado? O bagulho foi muito foda, porque, mano... Nossa, que peso, hein, mano? Sinceramente, parça, nós foi pra Bahia assim, nós pisou na Bahia, o bagulho já tava aquele clima já de festa. Já tava melhor dia. Aquele axé pra abrir os caminhos. Você sabe, já tava clima de melhor dia. Vai, vambora. Parça, nós foi gravar o clipe. Tipo assim, eu cheguei depois ainda da rapaziada, porque, tipo... Eu não lembro o que eu tive que fazer. O que eu tive que resolver naquele dia? Que eu lembro que a rapaziada foi, tipo... De alguma entrevista, alguma rádio, assim? Eu não sei o que foi, mas eu tive uma resposta que eu não podia falar. Ah, é, cara. E tava me mudando pra cá. Foi, tava me mudando pra cá. E aí a rapaziada foi, e eu fui, tipo, um dia e meio depois, tá ligado? Eu cheguei lá na Bahia de madrugada, tipo, duas da manhã, e nós íamos gravar o clipe, começar a gravar o clipe cinco da manhã ali. Nossa! Pra pegar, tipo, o sol nascendo, pá, mano. E eu, tipo, assim, caralho. Só queria descansar um pouquinho. Melhor dia da vida, bonito. Não, mas firmeza. Eu, tipo, reclamando dentro de mim, assim, né? Pô, eu tive que acordar cinco da manhã. Mas, viada, te falar, na hora que nós entramos na van, que nós chegamos na praia, que nós íamos começar a gravar o bagulho, que eu saía, assim, com o baseado bolado, que eu olhei e falei... Hum, é. O bagulho valeu a pena ter acordado. Esse horário aqui, pá. Obrigado, Bahia. Viado, nossa, nós viveu demais, mano. É lindo demais. Nossa, nós viveu. Nós viveu, muito obrigado aí, todos os meus fãs, rapaziada da Bahia. Obrigado, Bahia. Obrigado, mano, demais, tá ligado? Porque o bagulho... Mano, você pisa lá, tipo, é uma energia surreal, viado. Tipo, meus fãs, mano, de lá, isso eu posso falar com tranquilidade, tipo, calorosos pra caralho, mano. Nós foi, fala aí. Nós foi tirar a vivência lá na Bahia, fi. Hum. Nós foi no McDonald's, viado. Nós só foi comprar um lanche. McDonald's era de frente com o hotel. Nós só tínhamos que atravessar a rua. Mano, na fila do McDonald's, já, tipo, 10 pessoas pra tirar foto. E nem era um... Tipo, nós nem tava em Salvador, tá ligado? Que é um bagulho movimentado. Nós tava em Lauro de Freitas. Tipo, assim, é movimentado, mas não quanto Salvador, assim, porque é um bagulho, né? É correria. Mas é Bahia, né? É, mano. Bahia é caloroso, mano. Tá ligado? E aí eu tô ansioso, mano. Vou te falar. Tô ansioso pra fazer um show lá, viado. Vai. Tipo, quero fazer um show lá, mano, pra ver o bagulho pegando fogo de fato, tá ligado? Nossa, nós foi... No melhor dia, nós foi num... Num restaurante, viado. Muito bala, que é, tipo... Perto do mercado modelo, tá ligado? Você entra na comunidade, assim, você vai descendo o bagulho, assim, o bagulho é na beira da praia, assim, do mar, pá. O bagulho muito foda, viado. Assim, ó, por do sol, pá, descendo. Melhor dia. Viado, melhor dia de fato. O bagulho peixinho, brejinha, Música, o bagulho... Vivência, vivência. Sem igual, cuzão, em foto. Eu vi o som, mano, eu vi o som. Gostei pra caralho, mano. Parabéns. Já ouviu, boy. Eu não consegui escutar o som ainda. Eu vou te mostrar depois que eu tenho no meu celular. Que eu ia escutar. Mais louco que eu gostei, assim, foi as melodias, sabe, mano? Cada um vendo a sua melodia, na sua vibe, assim, sabe? E conseguiu passar, tá ligado? Em geral, conseguiu, tipo assim, ser você mesmo num beat totalmente diferente. O áudio, mano. Puta, mas na atualidade, os caras têm muito, né? Muita originalidade, né, mano? Sim, sim, sim. Muita mente. É foda o processo de criação individual de cada um. É um bagulho muito foda, mano. É muito louco. A gente consegue ver essa diversificação, tá ligado? Tipo, a gente não consegue ver todo mundo um igual ao outro, saca? Sim, e tipo, ninguém imita ninguém ali, tá ligado? Geral chega do seu jeito, mano. Chega do seu jeito, mano. Pá, que há um jeito, querendo ou não, se você não vê o clipe, mas você só ouve a música, você sabe quem é quem. Sim, sim. Tá ligado? É isso que importa, assim. E o mais louco também, mano, que cada um tem seu estilo de tunes, tá ligado? Uhum. Um túnel louco, você vê que dá pra, sabe, transformar ali. Te colocar no meu dia, pá. É, não deixar igual ao fome, cada um com sua versão. Sim, sim. Muda um pouco, tá ligado? E eu falei, caralho, eu tô louco, tá ligado? Não ficou igual. Sim. Não parece que é o mesmo efeito. E ao mesmo tempo, é uma música gostosa de ouvir, tipo assim, se eu ouvir do começo ao fim, pum, quando a música termina, você fica tipo, caralho, mano. Vou pôr de volta. Sim, mas ouviu tipo assim, mesmo, cinco vezes, aí, mano. Esse som deu mó treta, né, mano? No começo deu mó treta, tá ligado? Mas o mais da hora, assim, que... Que rolou, parça. Tá ligado, mano? Exato. E como é que você vê também essa união dos trap agora? Você vê que a rapaziada tão se unindo, deixando muita treta de lado, tá ligado? Tipo, é necessário, né, viado? Porque, mano, não tem... Primeiramente, tipo, as tretas dos caras, mano, dá pros caras resolver ali entre eles e ficar de boa em prol, em prol de algo maior, tá ligado? Pra, tipo, benéfico pra geral que tá na cena, tá ligado? Quando perceberam isso, por mais que foi difícil, né, de, pô, chegar a um elo, ok. É foda de... O aperto de mão todo, tipo, falar, pô, desculpa, desculpa, aceitar a desculpa do outro, papapá. Pra não entender o que errou de um lado. Tá ligado? É difícil, mas, mano, agora eu acho que eles conseguiram entender, assim, pra que rumo que o bagulho vai começar a tomar, tá ligado? Tipo, mano, matou ele fazendo feat com o Rich The Kid, pá. Os bagulhos, mano, importante, tipo, tanto pra ele quanto pra nós, Vai elevando a cena, né? Exato, mano. Exato. E se os caras lá ver que ele também tá fechado com o pessoal daqui, tá ligado? Antes de também querer fechar com o pessoal lá de fora, tá unido com o pessoal daqui, é importante pra geral, tá ligado? Fala, pô, aquele projeto ali deu certo, dá pra fazer com outros mano lá também. Sim, mano, fala, caralho, olha esse moleque aqui, pô, moleque, mano, tem pouca visualização, mas o moleque é bom. Aí vai que o pessoal lá da grinha já se interessa com o feat com o moleque também. E é assim que nós vai caminhando juntos, tá ligado, mano? Uma hora nós vai estar num festival, todo mundo dividindo o palco, tá ligado? Cada um na sua vibe, cada um na sua energia, pô. De uma forma que nós tem que estar lá fora também, tá ligado? Quebrando lá a casa dos caras e assim, a gente vai seguir, mano. Lá fora o rap já é... Unificando, né? É, mano, lá fora o rap já é o gênero mais escutado, tipo, só falta nós mesmo ter a chave de, pô. É, e a gente vê o Matuê batendo números, né? Incríveis. Tipo, isso é muito foda, né? Bizarro, né, mano? Porque, tipo assim, a gente olhava... O número do Matuê, do Joga, do Felipe, do seu mesmo. Do próprio teto, que tá chegando. Do teto, mano, é. Tipo, a gente vê os caras batendo, tipo, números muito alto, tá ligado? E, tipo assim, eram números que a gente era acostumado a ver dentro do sertanejo, por exemplo. Que é uma música... Verdade, né, boy? Uma música rica do caralho. Era o mal ver esses números no sertanejo, né? E, às vezes, tipo assim, se a música não batesse cinco milhões, dois milhões, três milhões em dois, três dias pra nós, nós falava, oxe, no sertanejo. Então, caralho, será que a música não... Ninguém gostou? É, será que a música... Não é da... Não tem dez ainda? É, viado, é doideira, tá ligado? Vou pro estúdio, vou lançar. Acho que a próxima meta é, tipo, ver o trap na rádio, né, mano? Da mesma forma que o sertanejo é e o parque pop é. Sim. Tá faltando rádio tocar mesmo, né? Tá faltando somente, não. Pra isso, aqui do Brasil, né, mano? Sim. Os trap do Brasil. Sim, sim. Tem que ver que os trap da ganga já tomam algumas rádios, né? Já... Já... Não derramei, não. Já toca pra caralho, parça. Tipo assim, é porque também eu acho que além de ser popular pra caralho, pá, o povo não entende muito. Aqui, tá ligado? Tipo assim, você coloca uma música em inglês, o povo não entende muito o que que tá acontecendo, tá ligado, viado? Então, tipo, se tiver falando vários palavrão, vários bagulho, papapá, muita gente vai passar batido, vai curtir a música, ninguém vai denunciar. Agora, se você colocar um trap, exemplo, que a linguagem é até mais leve do que a música que tá tocando na rádio hoje em dia. Falando, ah, fuma o meu beck, não sei o que, nego já vai ligar pra rádio, vai receber várias ligações reclamando da música. Então, tipo, Sim, geralmente, esse lance de... O Brasil tá assim, né? Esse lance de rádio, a gente vê isso, tá ligado? Geralmente, rádio é um público mais conservador, né, mano? É um público mais fechado. Mas, sinceramente, mais velho também. Mais velho? Porra, nós entrando no carro hoje em dia, faz o quê? Porra, vou conectar meu celular no Bluetooth aqui. Na banca, eu sou o único viciado em rádio. Sim, mas essa é a claridade, né? Os moleques que consomem mesmo a música, tipo, é um público jovem, mano. Então, geralmente, também, eu acho que não é um público que, tipo, liga o rádio, por exemplo. Tá ligado? Entendeu? Eu não vejo isso. Os moleques que estão mais conectados ao YouTube. Irmão, e outra? Eu vejo hoje nós. Eu vejo isso em mim. As playlists, né? Em mim, assim. Se nós chegar em casa, tá ligado? Nós não vamos ligar o rádio pra ouvir uma rádio, não sei o quê. Eu, mano, tô num ponto que eu vou comprar um vinil pra ouvir um vinil, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que muita gente também pensa nisso de voltar mais pro vinil do que ouvir uma rádio em si. Sinceramente. Porque a gente já sabe que a rádio não tá tocando o que a gente escuta. Talvez se a rádio, se vou atualizar mais, mas a gente volte a ouvir mais a rádio, tá ligado? Mas, infelizmente, a rádio decepciona no que a gente tá ouvindo. Então, por isso que a gente... E são poucas rádios que tem esse alcance. Sim, sim. Principalmente nesse período que a gente atravessa, né, mano? Um bagulho muito polarizado, né, mano? Essa extrema direita, tá ligado? chata pra caralho. Assim como a extrema esquerda também é um pouquinho, tá ligado? Pesa às vezes também, tá ligado? E isso daí interfere muito nisso tudo, né, mano? E, mano, respinga em geral. Respinga em geral. Geral, viado. Em nós que tá fazendo arte, em quem tá trampando na rua, em quem... Vários bagulhos, tá ligado? Infelizmente, tá ligado? Mas eu boto uma fé, mano, que em menos de dois, três anos já vai começar a dar uma direcionada melhor no Brasil, assim, espero. Vai, vai, vai. Vejo que o Trump já saiu. Porra! O Netanyahu, né? Os caras... Não, o Trump foi uma das alegrias aí, né? Tipo, então, saiu, tá ligado? A gente vê que o mundo tá girando pra uma outra direção. Tá indo pra uma outra direção. Tá ligado? Não falo, não falo tipo pra esquerda, tá ligado? Não é pra esse lado, mas tipo assim, a gente tá andando pra um... numa direção mais pacífica, né, mano? Mais tranquila. Mano, é necessário também, né, viado? Tipo, mano, muita gente morreu nesses últimos anos, assim, de muita coisa, mano. Aconteceu, né? Tipo, é guerra, mano. É pandemia, tá ligado? É fome. Então, tipo, tem uma hora que o povo precisa, né, mano? Se conscientizar também, né? Falar, caralho, viado, o que que tá acontecendo no mundo, porra. Nós temos que, tipo, dar uma olhada pra ver o que que tá errado, mano. Nós precisamos corrigir os bagulhos enquanto tá tempo também. Exato. Porque, porra, o mundo, o planeta Terra em si tá morrendo. Então, se nós não se conscientizar, vai todo mundo se fuder, todo mundo morrer. Não dá pra resolver tudo se eu não resolver a minha parte também, né, mano? Se eu não fazer a minha, né? Porra, então acho que o povo tá começando a pôr a mão na consciência, tá ligado? Por mais que, às vezes, a gente, né, bata contra a parede, assim. Mas, porra, é necessário. Então... Todos juntos. Eu queria saber lá da... Da... Nem sei se o Felipe não vai querer falar, mano. Eu queria saber daquele dia lá, mano. Você tava lá na Bahia antes de dar a música acontecer. Ah, parça, mano. Aquele desacerto. Da treta lá, mano. Pô, mano, eu vou falar porque todo mundo já falou desse bagulho, então... Eu quero que tava mais suave no bagulho, porque que eu não vou falar? Você tava gravando na hora? Mano, eu tava na maior paz. Tava todo mundo gravando? Não, o bagulho foi o seguinte. Eu fui o último a chegar no rolê. Eu cheguei na madrugada do dia que aconteceu. Eu sempre... Mano, bizarro, né? Eu sempre chego de madrugada no lugar, né, mano? É, você tem que rever esses bagulhos. Mas, mano, é muito bom. Ah, tá ligado. Porra, você sabe, né, meu? Mas, parça, aí, parça, cheguei de madrugada, tinha, tipo, metade dos moleques que tava acordado. Eu cheguei, era, tipo, umas duas, três da manhã, metade dos moleques que tava acordado, nós fumamos baseado, pá, trocamos ideias, os moleques, mano, que bom que você colou, pá, vamos descansar amanhã cedo, nós acordamos cedinho, vai pra praia. Dito e feito, nós acordamos cedo, fomos cedo pra praia, todo mundo pá, curtiu, fumou baseado, mandou, voltamos pra casa. Voltamos pra casa, uns entrou na piscina, outros trocando ideias, pé, mano, nós tava na maior paz, na maior paz, e nós tava, mano, nós tava com quadriciclo, nós tínhamos quadriciclo no porte, né, nós tava com quadriciclo, pá, nós tava, chorou, chorou bonito. Porra, viado, aí, os moleques, vamos, vamos, pegar os equipamentos que tá no quarto, vamos pôr na piscina, já vamos colocar os monitor pra tocar umas músicas, pá, pra nós já entrar no clima, vou fazer um bagulho pra comer, pá, firmeza. Nós movemos o bagulho, colocamos as caixas lá, e nós tínhamos tirado foto com uns fãs, tá ligado? Tipo, alguns fãs já passaram na casa, pá, visto, pum, tiramos foto. Escolou o local também, né? Entendeu? É. Nós tá ouvindo as músicas, viado, do nada, vários carros, viado, tipo assim, uma pá de gente, pá, tipo, as vezes pessoa, essa pá mais, assim, falando do outro lado da casa, tá ligado? Tipo, e aí, vocês tá na Bahia, nananã, e tipo, eu, parça, eu era, tava tipo, longe, e eu sou surdo de um ouvido, tá ligado? Já começa por aí, então já entendi a história pela metade, eu já entendi pela metade, tá ligado? E aí, os caras, tipo, nós, né? Nós, assim, um olhou pro outro sem entender, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Eu não sei o quê. E os caras falando lá de fora, pá, nananã, nananã. Aí, mano, os caras entrou, viado. Na hora que os caras, tipo, entrou na casa... Hã? Posada? Não, era tipo, os moleque alugou uma goma, tá ligado? Uma goma. É, não sei se era Airbnb, pá, não sei o quê. Os caras entrou do nada. Tá ligado? Os caras estavam falando de fora, do nada os caras entrou, aí os moleque já, tipo assim, porra, não é fã, tá ligado? Porque os fãs que nós trombou, os fãs tava, tipo, respeitando, pá, e os caras entrou muito na bala, assim, pra frente, pra frente, parça. E nós, e nós, todo mundo assim, tipo, uns tava dentro da piscina, tá ligado? Outros tava fora, outros tava na cozinha, aí todo mundo, tipo, o que que tá acontecendo, mano? Aí os caras já debatendo, pá, papai, nós entendeu quem era, pá, nós viu. Aí os malucos, tipo, teve aquele empurrão, aquele desentendimento do caralho, ninguém, tipo, esmurrou, ninguém pá, mano, não foi pra cima nem nada. E aí depois que os caras foram embora, mano, nós ficou, tipo, sem entender, tá ligado, viado? Sem entender, tipo, tanto o que tinha acontecido, quanto a necessidade, quanto o momento, tá ligado? Porque, tipo, mano, era cedo também, tipo, de certa forma, tá ligado? Era o quê? 11 horas da manhã, viado? 10 horas da manhã, tá ligado? De um domingo, sábado, pros caras fazerem um bagulho desse, tá ligado? Não tinha nenhum, tipo, não tava, exemplo, não tava a rapaziada da cabeça da 30 com o meu empresário, o empresário de cada um, não tava, não tava, tipo, adulto e artista, mas tava só os moleque, tá ligado? É, tá ligado? Então, tipo, meio que quebrou a vibe, tá ligado? Aí depois já, todo mundo já saiu fora, foi cada um pro seu canto, tá ligado? Mas foi isso, fico feliz que hoje em dia esteja todo mundo em paz, necessário, tá ligado? Porque, mano, o bagulho é esse. Querendo ou não, isso aí levou a paz, né, mano? Uma treta, tá ligado? Um desaceto, levou pros caras se unificarem ali, tá ligado? E hoje tem um só, né, mano? E todos são monstros, mano, tá ligado? Todos são monstros, mano, todo mundo foda pra caralho, trampa muito bem, não tem porque tá nessa porra. Isso só engrandece a cena, né, mano? Sim, viado. Muito, muito, muito. A gente, ali em 2017, 2016, ali, até 2018, ao finalzinho ali de, comecinho de 2019, a gente via muita treta, né, mano? Tipo assim, a gente vê que isso, tipo, não levou ninguém a lugar nenhum, né, mano? Tipo assim, vários perderam com isso, tá ligado? Sim. Alguns ficaram ricos, é claro, tipo, através das treta, tá ligado? Quem soube surfar nessa onda, da hora legal, surfou. Porém, tipo assim, prejudicou vários, né, mano? E meu mano, um bagulho que, tipo assim, eu comento isso com meus amigos, tá ligado? Tipo assim, quando tá a noite. As tretas daqui do Brasil, é meio que desnecessário e tudo mais também, porque, mano, o povo quer se inspirar meio que na gringa, pá, né, nossa, gringa, vários bagulhos, acontecem várias paradas. Só que aqui no Brasil, mano, foram poucas as tretas que geral saiu na mão, tipo assim. Então vamos, vamos aí ver, então. Porque lá na gringa os caras morrem mesmo. Pai, sai lá na gringa, os caras se batem, os caras atiram no outro, tiram no carro do outro, tiram na van do outro, tá ligado? Aqui foram poucos que, tipo, no mínimo, saiu empurrada. Poucos, citar, dá pra contar em uma mão só. Então, tipo, se o bagulho fosse mais mesmo de, daqui do Brasil, rapper ver o outro todo estraçalhado, fudido, com a cara arregaçada depois de apanhar de 5, 7, aí nego já ia começar, tipo assim, vamos tretar por coisas necessárias, tá ligado? Por isso que eu só treto por coisas necessárias, porque até, mano, não tô em nenhuma treta agora, porque pra mim não teve nada que vai surtir assim, porque eu não vou ser o tipo que vai ficar, ah, é, internetinha, não sei o que, não, não, meu bagulho vai ser isso, é isso então, então é fim, tá ligado? Aqui não tem isso, então, mano, o negro fica de picuinha na internet, leve trás, papapá. Fora que isso ocupa um espaço gigante na nossa mente, né, mano? Ocupa nosso HD, né, mano? Você deixa de produzir coisas boas pra ficar, tipo, dentro daquilo ali, tá ligado? Então, tipo, mano, o pessoal não pensa nesse lado, tá ligado? Tem que pensar mais pra pôr a mão na consciência. Pode crer, da hora essas coisas. Da hora, monstro. Ele, diretamente, crapicuíba, zona oeste, hoje ele tá como? Só de modelo. Só de modelo. Ah, aí, modelo. Tá chegando agora, né, modelo? São Paulo é uma nós, hein, modelo? Tá? Mais que pizza de 10. Só pra lembrar. Obrigado aí, meu mano, aí. Ei, tem alguma data aqui, você pode falar? O Nicolau não deixa ali de algum lançamento? Hum, irmão, não, não, mas, ó, eu vou dar uma data legal aqui. Lá pro dia 20 de novembro, nós vamos começar a produzir uma paradinha, os fãs aí ficam antenados aí no Instagram. Que o bagulho vai... Vai sair uns kits? Mano, vai sair, vai sair uns personalizados. Ó, vai sair, rapaziada, já fica antenado aí, vai sair um match de Walkstars, tá ligado? Que é a minha mixtape com o Igor. Pum. E pro meu álbum também vai sair muitas paradas. Aqueles moletons de bands, hein? Então, até no calça de moletom, moletom, pum. Da hora. Então acesse aí, rapaziada. Acesse, procura. Fiquem ligados. Vai na rede do Bonitos. Já acessa muito lá, mano, já me segue lá, pelo amor de Deus, em Equivino. Equivino, monstro. Certo, tudo junto. Obrigado mesmo, meu irmão, ter colado. Eu te agradeço pelo convite de vocês aí. Fica muito grato. Na moral, na moral mesmo. Salve lá pro Jorge, o Nicolau, Pode me chamar mais vezes, mano. Pode me chamar mais vezes. Primeiro de muitos. Do nada eu vou chegar aí, mano. Vocês no podcast com alguém, eu... E aí, rapaziada? Demorou? Costa aí. Costa aí. Agora você tá morando aqui do lado. Ah, tô pertinho, mano. Agora já era. Agora vocês... Já pegou o endereço. Ah, agora já sei qual que é a goma certa, fio. Já era lá no... É o after. Esquece. E é isso. Esse foi mais um Nas Ideias, certo? Minha que vindo, satisfação total. O parceiro Big da Godoy. Da hora. Eu, Boykilla. Logo mais nós estamos aí. Família, acessa muito, se inscreve, certo? Tei, tei, tei. Acompanha que os caras é foda. Muito obrigado, família, pelo convite. É nóis. Vou falar na minha app shop. Esquece. Da hora, negra. Satice, irmão. Tá maluco. Cê é louco, mano. Porra, da hora.